Música Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar dela Mãe de toda arte O famoso circo Mas para falarmos de circo Precisamos voltar a 4 mil anos atrás Aonde já existia relatos Daquilo que podemos chamar de circo Mas foi no império romano Que ele se desenvolveu Mas foi no império romano Que ele se desenvolveu A palavra circo Tem origem etimológica E para você que não sabe o que é uma palavra etimológica É claro Eu vou escrever aqui na tela Para você entender o que é Porque falar é muita coisa e eu me embalando inteiro Do latim Circus Que significa Círculo ou anel O primeiro grande circo que temos relatos históricos Foi o grande Circus Maximus Construído em um O primeiro grande circo que tem conhecimento histórico É o Circus Maximus Construído na Roma Antiga Com capacidade para 150 mil espectadores Gente eu fico nervoso para apresentar para 100, para 20 Quem dirá para 150 Gente é quase o dobro do Maracanã O Maracanã tem capacidade para 78, 76 e lá vai cacetadas Então digamos que é quase o dobro do Maracanã No lugar eles exibiam Corrida de carruagem Briga de gladiadores Animais ferozes E talentos em comum Uma curiosidade muito assim interessante Foi que depois de o Circus Maximus pegar fogo Alguns falam que foi incêndio E outros falam que ele foi destruído Então é assim algo que Não tem uma Algo concreto dizendo o que realmente aconteceu Mas esse lugar Ele foi substituído pelo famoso Coliseu Que hoje em dia É uma grande praça Né Que Recebe o público Ah esqueci o que é Peraí Esse lugar é um ponto turístico Onde as pessoas podem ir visitar Penso o quanto de história esse lugar não tem Outro marco muito importante dessa história toda Aconteceu no Amfiteatro Real das Artes Construído por Felipe Astley Lembre desse nome Felipe Astley Em 1770 1700 1768 Felipe Astley Nascido em 8 de janeiro de 1742 Felipe Astley É considerado O pai do circo O responsável Por Por esse circo moderno Né Que Nós seguimos Até hoje Essa coisa do picadeiro E tal E tudo mais Então Felipe Astley Foi muito importante Para a história do circo moderno Nesse Amfiteatro Acontecia várias apresentações Como malabarismo Palhaço Acrobacias Tudo aquilo que o Saltimbancos fazia Essa forma agradou tanto Que começou a se espalhar pelos lugares Essa Essa maneira de apresentação Esse novo Esse novo layout de apresentação Começou a se espalhar bastante Porque agradava muito o público Esse sucesso Esse sucesso foi tanto Que apenas 50 anos 50 anos Mais tarde O sucesso foi tanto Que 50 anos mais tarde O circo inglês Foi se espalhando Por toda a Europa Né Atravessando o Atlântico E se espalhando Pelo mundo inteiro Cara Deixa eu ir olhar aqui Porque eu nem lembrava Do tudo Então foi Informação Que ele começou a ser copiado Por toda a Europa Atravessando os oceanos Antes disso Ele agradava mais o público Ali da região Depois de 50 anos Que esse formato foi Crescendo 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 E estamos Até hoje aí Se dedica a beber alcohol Pero não para embriagarse Sino para demonstrar Como se pode criar O surtidor de fogo Sem abrazarse a garganta Uma vez e outra E sempre sem sufrir A menor quemadura A mulher Con uma venda sobre os olhos Ejecuta o trabalho Mais arriesgado e difícil É espanhol E aí